Me mandaram esse livro essa semana de ontem. O que? Porque não foi comigo que você falou. É isso. Porra, cadê a produção? Mas explica aí. Pra você não fazer perder tempo aqui, meu brother, não sabe nem o que a gente vai conversar aqui. Não tem pauta, velho. Explica um pouco aí. Essa é a única maneira. O Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Fala, minha família. Muito boa noite. Estamos por cá. Mais um episódio. Pode tchaca. É 64, né, Henrique? Episódio 64. Deus abençoe a vocês. Perdoe mais uma vez por um atraso. Eu estou de serviço. Laude Freitas à noite. Engarrafamento feriado complicado. Beleza? Vou pedir a vocês aí que se inscrevam no nosso canal. No YouTube, no TikTok, no Kawaii, no Spotify. E no Instagram. Pra estar fortalecendo. E a pedido de vocês, né, já havia... Já havíamos agendado uma data anterior, mas não deu pro Renato. E hoje, graças a Deus, conseguimos aí trazer aqui o homem, um pipoco estourado no momento. Renato Trezoitão. Meu amigo, meu irmão, boa satisfação ter você aqui com a gente. Beleza? Minha honra. Deus nos abençoe. Todo mundo que eu perguntei na PM disse que você era um cara muito honrado e um grande cortador de erva daninha. E como é que eu ia dizer não pra eu ir pra cá? Agora você me foguetou. Você me botou no pior dia, no pior horário do ano pra eu ir pra esse lugar aqui. Que inferno, bicho. Como é que você vai ser vereador? Você vai ser vereador de Salvador e grava aqui nesse buraco velhúrgico com uma zorra. Aqui é mais reservado, né? É mais reservado. Mas rapaz... O quê? O quê? Você vai ser mesmo vereador da PM? Mesmo vai botar balasca? Se Deus permitir a gente é pré-candidato. Rapaz, o povo quiser. A gente vai ter problema lá. O outro lá, como é o nome? O outro cortador de erva daninha. O Correia disse que você vai. Correia disse que você vai ser o representante da PM na Assembleia, né? Como é na Câmara, né? Na Câmara, com fé em Deus, né? Tá precisando de alguém lá que opera de verdade, né? Mas tem atualmente algum PM na Câmara de Salvador? Não, no momento não. No momento não. E a Guarda Municipal de Salvador, você acha que tá moralizada ou dá pra dar uma... A Guarda, irmão, tá moralizada. Tá tomando alguns cursos aí junto à PM. Tá passando até instrução de alguns cursos também pra PM, né? O drone, por exemplo. Os caras têm acesso a essas câmeras com... Tem gente da Guarda, né? Neste Telecom, né? Tem, tem. O Neste Telecom, a gente toda hora a gente aciona a Guarda. Tem tudo a Guarda. Tem inteligência. É, tem inteligência. Até o Dpt agora meteu órgão de inteligência, meu irmão. Agora todo mundo tem órgão de inteligência, não é isso ou não? A porra, tipo que banalizou, né? Sei lá. Ou é evolução também. A gente não tá... Né? Evoluiu e aí todo mundo tem que ter... Cada vez mais informação e menos violência, né? Com certeza. Né? Você vê a... Eu saí do... Do serviço agora lá, 140 câmaras, né? Que vai ser uma no peito de cada policial e aí tá aquela instalação, tá aquele teste, né? Eu vi como é que funciona. O áudio, o vídeo. Então, contou-se lá uma coisa bonita, né? Uma fala bonita de que o povo filma a operação policial e aí edita e manda pra TV e com a cama agora o policial vai poder mostrar realmente como é que aconteceu. Mas na prática de quem tá lá na frente sabe que não é bem isso. Na realidade, a gente... Nós já permitimos... A gente autoriza por default, né? Que essas operadoras todas fiquem gravando tudo que a gente ouve. As propagandas são dirigidas de celular do Google e tal. Inclusive o pessoal comemorou essa semana que o Google... Hoje em dia é só você botar o endereço de Bitcoin que o Google já tá dando lá o histórico, o saldo e tudo mais como se fosse uma grande conquista. Na verdade, isso é uma grande alapuca, né? Porque você tá realmente dando mais informação quando você consultar o logado no Google por uma... Ele vai relacionar você com aquele endereço, com aquele saldo que tá ali, né? Mas hoje em dia é muito difícil você não entregar a sua Big Data de maneira absoluta, né? Pras Big Techs, pros governos, né? Você não tá andando com o celular. E você acha que isso não capta o áudio o tempo inteiro? Pelo menos palavras-chave e tal. A tendência é inexorável. O celular, o PID, o desenvolvimento do celular vai acabar no fim dessa década. Quando não tiver mais buraco no celular, as próximas gerações, o celular não vai ter mais... Mais carregador, porque ele vai ser... Pra ser encostado em algum lugar, né? Pra ser pro contato. E depois quando ele tirar o som pra você ter que comprar um fone ou aquela torrezinha, acabou. Ele vai poder ir pra lá debaixo d'água. Aí o desenvolvimento vai ser focado agora em um wearable. O wearable é relógio, como aquele smartwatch, como é glass. Você viu esse negócio da... A Apple tá bombando de vender o óculos agora, né? Tá, e a Apple é o que eu vou te dizer. Pra você habilitar um iPhone, você tem que dar sua vida toda pra ele. Aqui você vai CPF, vai endereço, vai CEP, vai cartão de inquérito. Você tem que... Depois você habilita tudo no aparelho, aí você tá apto a utilizar. Inclusive, recentemente, saiu notícia aí, né? Que todas as gerações mais novas, qualquer iPhone dos últimos cinco anos pra cá, tem backdoor e tal, não é absolutamente seguro, né? É isso, essas empresas todas vão servir ao mestre delas. A Apple, a Amazon, o Google, não são empresas que servem ao consumidor. São empresas fruto de captura administrativa e juros negativos, né? Eles servem aos governos, né? Quem criou e financia eles, né? Com certeza. Você chegou a dar uma olhada no livro do Bitcoin Red Pill? Eu cheguei a ler o início, mas não consegui... Avançar muito. Avançar muito. Quando foi que você lançou esse livro? Tem uns cinco ou seis anos atrás. E por que é Red Pill, né? Você disse que tem um... É uma metáfora com... É uma metáfora... O filme faz uma metáfora de Blue Pill e Red Pill, que é o Matrix, não é isso? Se você quiser continuar achando que a realidade é como a televisão diz que é, você toma a pílula azul. Se você quiser saber como é a verdade, mas vai ser muito doloroso e não existe em garantia, você toma a pílula vermelha. O pessoal que assiste seu programa aqui provavelmente já tomou a pílula vermelha há muito tempo, não é isso? Já viu que a realidade não é o discurso oficial, não é isso? Com certeza. E tem a Black Pill, que é o mais miserável ainda, que é quando você descobre que não adianta você se aborrecer com o fato do discurso oficial ser integralmente mentiroso, né? Que você tem que aproveitar e capitalizar com isso, né? Verdade. Me diz uma coisa, irmão. Você tem 17 anos de polícia. Isso. Eu sou do... Perito, né? Eu sou da turma de 2007. Eu cheguei a fazer CFO, mas eu larguei. Na época... Na minha época, o CFO era desgraça, eu ganhava menos que a empregada de minha casa. Agora que é o Alcus Magnat é um terço do salário puro, E você acha que você... A forma que você é... Você no militarismo não é nada muito bom, não. Você acha que é da merda? E a porra, porque você é o cara que se impõe, você é o cara que tem conhecimento, você é um cara que, dentro do militarismo, né? Você tem que ouvir certas coisas de pessoas que às vezes têm até a capacidade intelectual fereu a sua. Você, porra, com certeza você ia ser algo de perseguição. Em qualquer lugar, hoje em dia, são quatro fases da revolução, que é a tomada de poder, que foi o Mensalão e o Petrolão. Aí depois tem os expurgos, que eles vão eliminar os opositores. Aí vem a contra-revolução, que dentro do grupo lá que tomou poder, os mais miseráveis vão eliminar os menos miseráveis. E no final tem a normalização, que é como os idiotas úteis, os histéricos, são mortos, né? Quando o Che Guevara e tal, o pessoal em Cuba mata viado, classe média e tal. Aconteceu isso em todo o país que teve a Revolução Comunista. A gente está entrando na segunda fase, que é dos expurgos. Eles tomaram o poder total de todas as instituições e agora estão começando a eliminar os opositores. Isso é um processo de anos. Professor universitário, você acha que algum professor de alguma universidade federal vai... Você acha que qualquer um, exercendo qualquer cargo relevante em qualquer órgão, detesta realmente ao sistema, vai ficar ou vai ser eliminado? Um pipoqueiro de esquina que detesta um prefeito. O rapa não vai chegar lá, dar pau nele e... Já faz, né? Imagina um servidor público, né? Já faz. Pois é. Então, hoje de manhã, já que você gosta de temas polêmicos, eu vou te falar. Eu acho que uma boa parte da imprensa nossa aqui presta um desserviço absurdo para a sociedade, para a comunidade. E eu estava ouvindo o rádio e no rádio o cara falou sobre um canto da torcida do Vitória, do Bahia, e viralizou um canto aí do Vitória, né? Onde manda a torcida do Bahia, ele sabe que o senhor do Bahia dá o furico lá. E aí o repórter estava dizendo que o Vitória foi comunicado disso, pode ficar fora do campeonato, que isso é uma fala homofóbica. Aí eu digo, porra, homofóbica? Aí eu fui... Pô, no meu tempo, homofobia não era isso, né? Eu fui ver o significado da palavra homofobia. E ela não é ampla de dar entendimentos, ela é direcionada justamente para o homossexual. Qual lei? Qual lei penal criou esse conceito de homofobia? Não sei disso. Nenhuma lei penal. Esse é um crime inventado pelos tribunais. A garantia mínima de legalidade é nule a pena, nule o crime, se nilegem, né? Isso quem fez isso na faculdade de Direito aprende isso no primeiro semestre. Não há crime sem lei anterior que eu prescreva. Se não tem lei prevê no crime de homofobia, esse crime não existe. E se existe como... Se num lugar onde existem crimes que não foram criados por lei, não existe legalidade. Essa é mais uma prova que nós vemos no Estado de exceção. Que a lei, a regra nesse país não é uma legalidade, não é isso? Isso. Mas eu quero te dizer que o repórter chegou a afirmar que realmente é homofobia. A torcida do Vitória dizia que a torcida do Bahia dá o furico. Aí eu digo, vem cá, rapaz. A torcida do Bahia não, o Abamô especificamente. E aí virou homofobia. Você está dizendo que Abamô só tem homossexual, não é isso? Eu não sei, eu não vi o... É porque ele fala que a torcida do Bahia dá o furico, a torcida do Vitória canta. E aí ele diz que isso é homofobia. Então quer dizer que lá só tem gay. Porque homofobia não trata de gay? De homossexual? Tem que ver o entendimento. E aí o cara passa uma informação dessa de uma forma avassaladora para todo mundo e tudo é homofobia. É isso. As políticas oficiais das constituições sociais são adoração ao demônio. Quem é essa mulher na nota de real? Não tem uma mulher na nota de real? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Você não sabe não? Você não ouviu falar em Mariane? Ela é o símbolo da modernidade. É o símbolo satânico da modernidade. A modernidade é um movimento satânico e ateu. Então as políticas oficiais do Estado Social são satânicas. É animalismo. O Gênesis diz eles existem para te servir e reino soberano sobre eles. É o feminismo. O Gênesis diz seu desejo será para seu marido que a governará. Não é isso? É negrismo. É gaysismo. É transexualismo infantil. É tudo que não presta. As políticas oficiais hoje em dia são antes cristãs. A Bíblia hoje em dia é crime. Você dizer o que está escrito na Bíblia é crime, bicho. É isso. E a saída para isso é Bitcoin. É por isso que eu sempre peço para o pessoal ler e tal o livro para a gente discutir de alguma maneira mais aprofundada. Se eu estivesse nessa tela aí e botar do Wallet of Satoshi para pedir perguntas a 10, 20 reais você está jogando dinheiro fora. Quando eu fui lá no como é o nome do brother do Corrêa quando eu fui no Glauber a galera o Glauber fez centenas de dólares com esse negócio de pergunta. É uma pena que você não tenha dado um livro. Eu boto aqui no Você nunca comprou Bitcoin na vida não, Magnata? Nunca, irmão. Eu pedi tantas vezes no grupo que você lêsse esse negócio. A gente vai ficar falando sobre as notícias da semana, é isso? E você é mestre no Bitcoin, né? Eu queria que você explicasse um pouco porque eu não conheço então eu fico meio... Pois é, por isso que no primeiro contato que eu fiz eu mandei o link e disse por favor leia o livro faça esses tutoriais e tal antes de a gente conversar não é isso? O que? Me mandaram esse livro essa semana de ontem. O que? Porque não foi comigo que você falou foi comigo. É isso, porra cadê a produção? Mas explica aí. Pra você não fazer perder tempo aqui meu brother não sabe nem o que a gente vai conversar aqui, não tem pauta, velho. Explica um pouco aí. Essa é a única maneira o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. É a única maneira de você fazer oposição real o seu voto real é onde você bota seu dinheiro. Isso. A única maneira é você combater feminismo. Se você tiver Bitcoin e der boca dura você vai morrer e não dá um centavo à vagabunda. Isso. Seus filhos não te honrarem e não vão receber um centavo. É. Entendi. Essa é a única propriedade privada real hoje nesse planeta. O Bitcoin. É.